Meu presente de Natal é a minha família aprender a falar baixo. Minha família é muito escandalosa, todo mundo só fala alto. Só tem um irmão que salva, mas o resto... Vem um irmão meu mais velho aqui em casa, quando ele vem aqui... Ei, ei, você subiu, ei, você não vai lá em casa. Eu não preciso dar de você, hein, que você tá armando. Você é um bom emprego, você é um bom serviço. Pois é, vai lá em casa lá, não sai com a gente lá, saudade de você. Eu tô aqui, fulano, tô aqui. Eu posso estar perto dele, mas ele não tem a noção, ele não raciocina que eu tô perto dele. Escandaloso, só fala alto. E um tio afastado, ainda bem que ele é bem afastado. Ele aparece lá uma vez na vida. Uma vez eu vi ele dentro do ônibus, nossa, pra quê? Ei, minha sobrinha, ei, como é que tá sua mãe, tudo bem? Tem tempo que eu não vou lá, tem que ver o pessoal. Saudade dele, que não sei o quê. Rapaz, eu olhava pra ele assim. Ai, meu sonho. E eu acabei herdando isso, porque eu também sou escandalosa. Eu falo alto. Meu sonho, começando por mim. A minha família aprender a falar baixo. Falar na mansidão, falar com delicadeza. Ser educados. Falar baixinho, sabe? E falar bem tranquilamente. A ponto de você entender todas as palavras. Porque quando junta todo mundo, principalmente épocas comemorativas. Nossa, os vizinhos pensam, meu filho, que é uma turma de louco. Falta pouco chamar a polícia. Porque todo mundo, imagina, todo mundo, junta todo mundo pra conversar. É uma loucura, 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 loucura. Parece que tão batendo no outro aquela coisaiada toda. Uma coisa que vai falar, um recado que vai dar. Nossa senhora. Meu Deus. Minha família é escandalosa demais. Minha irmã é escandalosa. Fala alto. Ih, nossa, só tem um que salva. Esse, sinceramente, dá vontade de perguntar a minha mãe. Mãe, ó, minha filha. Como? Qual foi o segredo da produção de fulano? Porque ele é o único mais delicado. Mas também ele não mora aqui no estado, né? Ele mora em outro estado. E parece que é da família. É todo diferente. Ai, quem dera aí, ó. Meu Deus. Se eu fosse me receber uma lâmpada, aquela lâmpada de desejos, o primeiro desejo seria... Ai, gênio, por favor, ensina a minha família a ser educada. Ensina a minha família a falar tranquilamente e parar de ser loucos. Começando por mim, porque eu, infelizmente, meu azar, eu herdei isso deles.